Do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rigo Leifagundes, hoje é dia 7 de maio de 2020, deixando o vídeo link pra esta matéria. A ação de Celso de Mello e Alexandre de Moraes causou um racha dentro do próprio STF. Os caras conseguiram fazer com que o STF se desentendesse com eles mesmos. Se inscreve, comenta, compartilha, daqui like maroto, aperte o sininho das notificações, a descrição do vídeo tem conta bancária, curta os canais, curta o nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, dê um pulinho lá e nos ajude. Os dois ministros conseguiram fazer. A coisa foi tão feia que esses dois fizeram, que até os outros acabaram discordando. Vamos à matéria. Enquanto isso, no STF o clima fica péssimo e ministros começam a degladear. O despacho do ministro Celso de Mello, ameaçando a condução coercitiva e de baixo de vara dos ministros generais do Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno e Braga Neto, recebeu a reprovação de outros ministros do STF, segundo a CNN. Quer dizer, o negócio não foi, né, simples não. Por outro lado, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal, provocou duríssima crítica do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio Mello. Nesta quarta-feira, seis, Marco Aurélio considerou a decisão de Moraes como algo nefasto. Olha... O que se vê é que se dentro da própria corte, os ministros, entre eles, consideram as decisões dos colegas como algo nefasto, parece óbvio que há algo de podre no reino da Dinamarca. Não é sem razão que o STF tem recebido com frequência a desaprovação da sociedade brasileira. Tá aqui a matéria, lógico que não precisa a gente comentar muito, né, esse assunto já foi bastante comentado das duas decisões, tanto a de baixo de vara para os generais, que até o próprio exército já tá meio, né, e também a do Alexandre de Moraes, que interferiu nas atribuições do presidente da república. Em outras palavras, o STF parece que tá roindo por si mesmo, né. Canal Brasil Notícias, a gente volta daqui a pouco com mais informações. Um abraço, fiquem com Deus. Fui, galera. Fui, galera.